Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! Boa noite a todos, hoje é domingo, dia 26 de março e eu entro nesta live porque eu acabei de ver um vídeo gravado pelo Paulo Flores que tocou o meu coração. Eu confesso que eu já tenho tido a ver há muito tempo mensagens de várias pessoas, ah, dia 31, ninguém sai de casa, gangsta e tal, tal, tal. Não me convenceu, na altura não me convenceu, mas quando eu ouvi o Paulo Flores a dizer, vamos ter sentimentos, vamos ser solidários para com os que estão a sofrer. Dia 31, ninguém sai de casa, Paulo Flores convenceste-me, eu já liguei para o TEN, já informei, o TEN vai fechar. Já disse aos meus trabalhadores, ninguém sai de casa para ir para o TEN fazer nada, cancelem todas as reservas. Assim, não é pelo gangsta e companhia porque eu não estava a querer me meter nisso, vou ser muito sincera, não estava a querer me meter nisso. O dinheiro faz falta, todo mundo tem que pagar contas, faz falta mesmo para pagar salários e tudo mais, mas foi o que o Paulo Flores disse. Por aqueles que não estão a comer, pela criança que está com fome, por aquele que está a sofrer, é para essa lixa. A sexta-feira é o dia que os restaurantes mais faturam. Todo mundo tem restaurante, sabe, uma sexta-feira do TEN, quer dizer, faz uma diferença muito grande, porque a sexta-feira são os dias que nós mais dinheiro ganhamos. Mas sabe uma coisa? Eu já disse aos meus trabalhadores, também é por causa de uma sexta-feira. Vamos aguentar, vai doer, vai doer. Mas sexta-feira vão ficar em casa, vão descansar, eu vou fazer isso porque o Paulo Flores tocou o meu coração. E já disse mesmo aos meus trabalhadores, epá, são os dois TENs, todo mundo em casa, não vale a pena, não vão trabalhar, não vale a pena. Há muita gente muito triste, muito infeliz, com a situação do país, muito insatisfeita. E, assim, eu não me queria meter porque nós somos um país que não somos livres. Eu tive medo de retaliações, como muita gente tem, mas vamos ser sinceras, eu estou aqui, sentada, num quarto. Sou um quadro que sabe gerar emprego, sou uma pessoa que podia estar a gerar muitos mais empregos do que gero hoje. E não me deixam trabalhar. Fizeram de mim uma mulher cheia de valências, uma mulher que, mesmo aqui a partir de fora, consegue gerar empreendimento, negócios para outras mulheres, para outros jovens. Uma cunanga. Eu, quer dizer, tenho que ficar à distância também. Então eu pensei, peraí, eu sou das pessoas mais afetadas pelo comportamento desse governo, como é que eu não vou aderir? Eu vou aderir os sítios onde eu estou, onde eu tenho o poder de decisão, não vai se trabalhar. Não é pelo Gangsa, é mesmo pelo Paulo Flores. Eu vi um vídeo do Paulo Flores e eu pensei, sabes uma coisa, Paulo, tens razão. Eu, X.E. do Santos, adri. Adri, aquele trabalho remoto que eu faço para Angola, nem informação, Ticlab, nem nada, dia 31 não vai ter nada. Podem tratar de outra coisa. Porque eu acho que as pessoas têm que entender que o povo está zangado. Falando nas redes sociais não vamos mudar nada, porque eles dizem, ah, eles ficam a ladrar nas redes sociais, vê lá se eles têm coragem de ir para as ruas, vê lá essa fica manda a boca, vê lá se tem coragem de se meter no avião para Angola. Não tem coragem de se meter no avião para Angola. Vocês têm a força toda, vocês têm as algemas, vocês têm a polícia, vocês têm os tribunais na mão, vocês têm tudo. A única coisa que nós podemos fazer para vocês não nos darem na cara, para vocês não nos alzmarem, para vocês não nos matarem, é ficar em casa, é ficarmos quietos e mostrar-vos a força que é um povo quieto. Já que vocês não nos respeitam, já que vocês não querem o nosso contributo, então nós vamos ficar quietos para ver como é que vocês se sentem se ninguém fizer nada. Eu, José dos Santos, hoje adri. Quem me mobilizou foi o Paulo Flores, porque ele sentiu, ele apoiou e eu apoio a ele, não por ser o Paulo Flores, mas como angolana eu senti. E pensei, peraí, eu estou aqui na terra dos outros, eu podia estar em Angola, não estou. É o meu momento também, também não vou fazer nada que tenha a ver com Angola, não vou sair de casa para tentar nenhum assunto que tenha a ver com Angola no dia 31. Estou dentro. Um beijo, um abraço. Partilhem para o maior número de pessoas possível, porque já que nós temos medo de ir para a rua, convidaram, ah, XZ vai ter manifestação em Londres, vai ter em Londres, tenho medo de me juntar a uma manifestação. Porque a embaixada de Angola sabe onde é que é a minha casa. Quando o meu pai era presidente, eles iam buscar aqui. Infelizmente, nós vivemos com medo. Então, já que vivemos com medo, e já que eles têm o poder todo para acabar connosco, então vamos ficar quietos. Porque nós, quietos, também conseguimos lhes fazer sentir. E também conseguimos mostrar à comunidade internacional o quão estamos insatisfeitos. Vamos fazer essas pessoas sentirem, com todas as armas, com toda a polícia, com todas as ameaças, se nós ficarmos quietos, eles também não trabalham. Eles também não governam. Se nós ficarmos quietos, eles não governam. Se nós ficarmos quietos, eles o quê? Vão para a casa de todo mundo, buscar as suas congemas para pôr a trabalhar. Ah, mas eu preciso do salário, estão ameaçados por perder o emprego. E há, vai viver mais quatro, mais cinco anos nessa situação, porque assim... Ah, não, mas cala a boca, o teu pai tem feito com 38 anos. Nos 38 anos que o meu pai esteve no poder, passaste a fome que estás a passar agora? Nos 38 anos que o Zé Eduardo Santos esteve no poder, tiveste tantos familiares desempregados como tens agora? Nos 38 anos que o Zé Eduardo esteve no poder, a economia, a comida estava cara como está agora? O câmbio estava como está agora? Estás a gostar? Não estás? Olha, se tens medo, simula uma doença, finge que tiveste febre, tensão alta, o filho esteve com febre, fica em casa. Os que trabalham na função pública estão com medo de perder os seus empregos na função pública, tudo bem. Mas o setor privado é empresário. Por favor. Tu tens familiares, tens amigos, tens primos, querem trabalhar e não conseguem. Não é porque o governo está a fazer tudo o que pode e não consegue. Há países que estão em crise, e o governo está a fazer tudo o que pode e não consegue gerar emprego para todos. Para que eu sei gerar emprego? Estou aqui exilada por quê? Quantos de nós queremos gerar emprego, queremos fazer coisas, estamos aí a levar pancada por quê? Porque podia-se gerar mais emprego. E eles não querem, porque são maus. Então, vamos ficar quietos. Se não conseguimos nos fazer entender de outra maneira, vamos ficar quietos. Eu não me mexo. Apelo a todos que não se mexam, tenham coragem. Se têm que inventar que estão doentes, são com tensão alta, a criança está mal, chega ao serviço, desmaia, finge que passar este mal, vai para casa. Vamos. Já que de outra maneira não nos ouvem, já que falando não nos ouvem, já que fazendo manifestação, aprendem, ameaçam, vamos ficar quietos. É só não fazer nada. Eu apoio. Dia 31, fiquem em casa. Um beijo.